Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é Thiago Simões. Hoje está um dia delicioso aqui, está uma chuvinha super gostosa. Tem gente que acha que prefere de ensolarar, fala o dia está bom, o tempo está bom. Para mim o tempo está bom quando está essa chuvinha gostosa aqui. É hora que eu gosto muito de trabalhar, de fazer vídeos, de estudar bastante também, tomando um cafezinho ali e resolvi fazer esse vídeo aqui hoje para vocês. E também responder, eu já respondi para ele, mas eu vejo que é uma dúvida bastante comum das pessoas. O tema do vídeo de hoje é sobre qual é a chance de você ter sucesso desenvolver um negócio de marketing online. Essa foi mais ou menos a pergunta que me fizeram há algum tempo, alguns dias. Eu recebi um e-mail e a pessoa me perguntava, olha Thiago, eu adoro tudo o que você fala, gosto muito dessa ideia de você poder trabalhar de onde você quer, utilizando a internet, utilizando o blog, enfim, vendendo produtos digitais e ter essa liberdade de tudo, obviamente, ganhar bastante dinheiro. Mas eu queria saber qual é a chance que eu tenho, olha, eu sou novo, quais são as chances que eu tenho de conseguir ter sucesso? E essa é uma pergunta que às vezes me preocupa um pouco, é uma dúvida que às vezes me preocupa um pouco, porque dá a impressão que a pessoa, muitas pessoas, eu não sei se é o seu caso, muitas pessoas acham que trabalhar com o negócio de marketing online e marketing digital tem a ver com sorte, como se você, enfim, jogasse uma moeda de cara ou coroa e, enfim, dependesse da sorte. Isso não tem nada a ver com negócio nenhum, muito menos com o negócio de marketing online. Porque quando você depende da sorte, a sorte é uma coisa que você não controla. Você não pode controlar, você joga uma moeda, por exemplo, se você não consegue prever o resultado. E em marketing online, apesar das pessoas não acreditarem, é totalmente previsível os resultados. É claro que às vezes pode ter pessoas que têm resultados um pouco melhores, um pouco piores, mas quando você trabalha, quando você sabe o que fazer, os resultados acontecem, não tem nada a ver com sorte. Então, mais ou menos a resposta que eu disse para essa pessoa, que eu não vou citar o nome aqui, é o conteúdo que eu gostaria de fazer nesse vídeo. Se você encara esse tipo de negócio, negócio pela internet, como às vezes um passatempo, ou você quer testar para ver se funciona, muito provavelmente você não vai conseguir ter resultado. Eu já falei isso aqui diversas vezes, tanto nos meus artigos como nos vídeos. Você tem que encarar os negócios de marketing digital, seja programas de afiliados, venda de produtos seus, produtos próprios, produtos de terceiros, seja você escrever através do seu blog, enfim, ganhar dinheiro com negócios de verdade pela internet. Você tem que encarar isso como um empreendimento de verdade. Então, a mensagem que eu gostaria de passar hoje para você é, a chance de você ter sucesso nesse tipo de negócio é de 100%. Desde que você faça as coisas necessárias para que isso tudo aconteça. Desde que você decida ter sucesso. É claro que se você está começando agora, é óbvio que você não vai saber praticamente nada. Como ter tráfego, que tipo de tráfego converte melhor, como converter esse tráfego em contatos, como converter esses contatos em clientes. Se você está começando agora, não se preocupe. É totalmente normal você não saber de nada disso. Eu também não sabia. E todas as pessoas que começam ali do início não vão saber. Então, é preciso você passar por uma curva de aprendizado. Você tem que fazer bons cursos, você tem que ter bons mentores, pessoas que auxiliem você, um bom sistema para você trabalhar. É por isso que eu insistentemente aqui tenho indicado o sistema da Empower Network, que os produtos da Empower Network são os melhores produtos educacionais para ensinar você a ser um profissional de internet marketing. Existem outros excelentes produtos também que estão aí no mercado, mas eu particularmente tenho recomendado muito os produtos da Empower, porque tem feito uma enorme diferença na minha vida, nos meus negócios, e tenho visto o poder que esses produtos têm causado também nas pessoas. Então, essa questão de chance, esqueça isso. Se você quer realmente ganhar muito dinheiro, não só ganhar dinheiro, pessoal, ter sucesso, ter uma vida, enfim, poder trabalhar quando você quer. Hoje é uma quarta-feira. Estou fazendo esse vídeo às três horas da tarde. Não trabalho para ninguém, não tenho patrão, eu faço, produzo meus conteúdos, e tenho resultados que, enfim, são totalmente acima da média do que as pessoas podem sonhar. Tem pessoas que trabalham comigo que não sabiam absolutamente nada. Estou dizendo isso porque muita gente me fala, Tiago, você consegue ter sucesso porque você já tem uma experiência anterior, você já sabe como fazer. Isso é um fundo de verdade. Quando eu comecei a me profissionalizar um pouquinho mais, eu já tinha um conhecimento anterior. Mas eu conheço pessoalmente pessoas que não sabiam nada. E quando eu falo nada aqui, é nada mesmo de internet, marketing, muito menos de internet. Sabiam apenas mandar e-mail ali, fazer algumas coisinhas. E hoje estão tendo resultados extraordinários. As pessoas estão ganhando 100 reais, 100 dólares por dia, 200 dólares por dia, 500 dólares por dia. E há pessoas que estão ganhando mais de mil dólares por dia. Ou seja, mais de 30 mil dólares por mês em renda de comissões de produtos. Isso é transformador para a vida de qualquer pessoa. Se você sabe como fazer, se você consegue, se você entende como tudo isso funciona, imagina o que você consegue, os resultados que você conseguiu alcançar. Então, essa era a dica que eu queria passar para você. Se você quer ter sucesso, se você deseja ter sucesso e se coloca numa posição de que você decide mesmo ter sucesso na sua vida, o sucesso vai acontecer 100% das vezes. Não tem nada a ver com sorte, tem tudo a ver com a sua capacidade de colocar as coisas em prática, de aprender com as pessoas que já estão tendo resultado, e ter um sistema que possibilite tudo isso acontecer para você. Se você tem alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta, até me ajuda a fazer esses vídeos. Eu recebo muitas perguntas e normalmente eu transformo essas perguntas, essas dúvidas em vídeos, em conteúdos, em artigos para o blog. Se você tem alguma pergunta relacionada com marketing, sobre desenvolvimento pessoal, sobre negócio, sobre vendas online, se você quiser, pode mandar um e-mail para mim, no tiago.arroba.sucessoagora.com Se você quiser entrar em contato comigo também para me perguntar qualquer coisa, fica à vontade. Tem a opção de contatos também que você pode me procurar. Tem diversas opções ali. Com certeza você vai me achar em algum lugar. Tem meu telefone, tem meu WhatsApp, tem uma série de redes sociais que você pode me encontrar. E se você tiver o interesse, o desejo de trabalhar junto comigo, no negócio que eu faço parte da Empower Network, aprender a se profissionalizar de verdade, a saber exatamente o que você tem que fazer, é como vender produtos que proporcionam comissões altíssimas e ter resultados extraordinários, trabalhando a partir da sua própria casa, fazendo seus próprios horários, trabalhando com uma equipe de pessoas que estão altamente sintonizadas em fazer as coisas acontecerem. Entre em contato comigo também. Clique. Eu vou deixar algum link aqui para você clicar, para você saber como você pode trabalhar comigo. Vai ser o maior prazer poder ajudar você. Um abraço então e até a próxima. Tchau, tchau.